Opa, hoje o dia promete, dia espetacular para um grande jogo, os artistas já se preparam, o palco é o melhor possível, a arquibancada, cheia, gramado espetacular. E a EA Sports conta tudo para você, jogo ao vivo, exclusivo. Será que vai dar bom? Acompanhe com a gente. Vamos nessa, aqui direto de Dortmund na Alemanha, tudo pronto no grande Signal Iduna Park. Meu nome é Gustavo Villani, comigo o comentarista Caio Ribeiro, para contar tudo para você. Transmissão ao vivo da Bundesliga, já já vamos acompanhar e comentar todas as jogadas. A parada aqui é Borussia Dortmund, e a Eintracht Frankfurt. Essa partida vai ser legal de assistir, e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Pode ser o gol, gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou! Vamos dar uma olhada no replay? Vem um bom cruzamento para a área, no capricho. E a finalização foi cheia de estilo, de voleio, sem qualquer chance de defesa. Toca na bola do Dortmund, que agora perde por um gol. Vamos nessa! Afasta, tira dali! Que lance! É pra fazer! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro. Alô, Galvão! Cruza! Quer que sobe! Toma! Toma a posse no campo inimigo. Usa o corpo como se fosse escudo. Bateu! Defesa tranquila. Rody. Skiri. Skiri. Passa e cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. Vai para o gol! Hum, que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Aparece bem para cortar o passe. Rody. Rody. Aposto e volta para eles. O Frankfurt se manda para o ataque. Olha só a defesa dele. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. Rody. Vem o cruzamento da confusão. Pegou. Atenção. Tem rebote. Que pressão. É outro escanteio. Rody. No miolo da área vem bola cruzada. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. E o goleiro é uma fasta. Dá um soco na cara dela. Foi pela linha de fundo o escanteio. Pate manda para a área. Rubels tira dali. O time não está sentindo o peso de jogar fora de casa. E ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos. O gol está amadurecendo. Guga. A qualquer momento podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. E olha só a Caioba. Já tem a bola novamente para tentar ir para cima de novo. Não chega ao passe do Borussia Dortmund. Bola boa. Boa bola na enfiada. Atenção. Para fazer. Bem no lance. Pega o goleiro. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Passe de bola perdida. Falhou o contra-ataque que parecia bom. Sobra campo. Lateral está livre. Estão pressionando a saída de bola. Lindstrom. É dele. Para fazer. Tentou a firula. Pegou mal. A bola vai para fora. Oh, Caio. Acho que ele abusou um pouquinho, Vilani. O movimento mais simples seria mais fácil de fazer. Aparece bem no corte. Atenção para o gol. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Olha aí o replay. Estava na cara que eu vou fazer esse gol. A pressão em cima da defesa estava enorme. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Está aí o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola rolando no segundo tempo. Borussia Dortmund está apanhando. Missão duríssima. Vamos para a etapa final. Vai tentar armar o contra-ataque. Boa. E ele bateu. Boa defesa. Não deixa entrar. Bola direto. Viaja para a área. Gol. 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 Olha aí o replay de vantagem. Uma bacia de gols. Olha aí o replay. Esquentei o cobrado para a área. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Vai pintando o goleada. 3 a 0. Gol. 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 Do meio da rua. E aí o gol. Aqui não. Parecia bom o chute, mas o goleiro ligado pega fácil. Haller. Haller. Olha. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Bateu para o gol. Pega o goleiro. E a bola saiu pela linha lateral. Vila Ney, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar. Para mandar para o gol. Afasta o cruzamento. Lanza era perigoso. Ele apola o goleiro. Gol. Cruzou. O que é que chega? Vai bem. Faz a defesa. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. O jogo está parado. O jogo está parado. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. No jogo está parado. No jogo está parado. No jogo está parado. Bateu por cima, na área. Joga simples. Joga sério. Tira dali. Olha a conclusão. Ele tentou mais com jeito do que força. Passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente, caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. Olha no árbitro, cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Defendeu espetacular no puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. O vilano está fechando o gol. Esquerri. Chance de contra-ataque. Estou de olho. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. Lindstrom é dele. Que finta. Deixa a marcação à toa. Milagre. Defesaça fantástica. Mário Gantti. Para arriscar, para fazer. Gol. Ou melhor. Gol não. Espera, espera, espera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Não perca a conta. Gol é Ada. 4 a 0. Adeyemi. Aurélio Buta. Rody. Arrisca. Boa bola enfiada. Não entra. Boa defesa. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Olha a chance do contra-ataque. O zagueiro está vendido. É só mandar para o gol. Fecha o gol. Fecha o gol e não entra. Atenção. Tem alteração em campo. Bateu. Veio o escanteio na área. Pega firme o goleiro e não larga. Bola enfiada para correr. Olha o frisson. A galera quer o chute. Tuta. Aurélio Buta. O zagueiro está sem pai nem mãe. Avança com a bola dominada. Bola cruzada. Domina. Marcação em cima. Bola tranquila. Defesa segura. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Com a bola, Borré. Ele escapa. Vai embora. Rápido o goleiro. Cara. A cara defende. Caio. Que defesa espetacular. Vem o cruzamento da confusão. Salva. Que bloqueio. Termina o jogo. E o Dortmund sai de campo sem ponto. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe. Vileny. Teve erro defensivo. Teve erro defensivo. De recomposição. A derrota é incontestável. No destaque. Que atuação individual. Caio. Estava bem na partida hoje. Vileny. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas. Participou. E teve responsabilidade direta na vitória de hoje. Que atuação do queia. MHH. Obrigado.